Música Música Tuomorphah, 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 tuomorphah tu되 amantamar Kupai Xul Deine ter mandan, na ter mandan, na ter mandan de mires Música ㅎ Oi, pessoal, pessoal. Se você for amar, você vai me dar uma ỡVÊ! Ele vai me dar uma uma! Cusame, tu, cusame, tu, cusame, tu que me chamas Cusá, Jesus Ele quer manda, né, quer manda, né, quer manda rinines E eu a um cusador, mam Cusame, tu, cusame, tu, cusame, tu que me chamas Cusá, Jesus Ele quer manda, né, quer manda, né, quer manda rinines